Vamos lá, vamos começar a temporada de términos dos famosos. Gente! Você quer me amar, né? Quem é que terminou? Bom, vamos por partes que tem muita gente. Hoje, hoje, a gente vai render bastante. Muita gente? Não são dois? Mas pra mim, passou de um é de um. De dois, que sai da quatro pessoas. Ah, é, é. E se você for pensar que eu, você, você e eu, nós quatro somos felizes... É verdade. Entendi. É. Eu não dou conta de repetir isso aí, não, mas... Eu entendi. Não, eu, você, você e eu, nós quatro somos muito felizes. Nós quatro somos muito felizes aqui. É verdade. Ah, entendi. Tá vendo? Segunda-feira, segunda-feira, é mais lento. Mais lento. Para com isso. Quem que terminou agora foi a Nicole Ball. Foi. O que ela vai fazer com os bichos dela? Não era na casa do namorado que ficava? Era na fazenda dela, né? É dela, certeza? É dela. Eu achei que era do namorado. É dela. Eu não sei se ele patrocinou, investiu. Vai querer ficar com a... Porque ele é empresário, né? Como é que chama? Ah, tem tudo. Maiar Maraíza, tem de tudo por lá, né? Tem Camila. Angélica. É verdade. É. O que é que acontece, gente? Por que que acabou? Então, isso ela não disse, não. Ele não gosta de bichos. Ou ela não gosta de homens incríveis. Ele é incrível? Ela disse. Como assim? Ela falou que ele é um homem incrível, mas... Não tá dando certo. Ele deixa a toalha na cama. É a perfeição causa estranhamento. Pois é. Não deu. Foi isso mesmo, Gi? É a publicação que ela fez agora. Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado do Marcelo, eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento. Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de dois anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração. Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre. Ele é um homem incrível e eu sou muito grata por tudo que vivemos. Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda permanecemos no coração do outro. E eu, você, você e eu, que é enigmático. Pois é. É o ciclo com o fim. O quê? Que nos guiará. Que tristeza. Quando ela falou ao longo desses dois anos, eu falei, nossa, só isso? Achei que tinha tanto tempo. Eu não aparecia mais. Canta de novo. Não, não acorda não. Eu não sei se você tá com cara do Mufasa. O ciclo sem fim? É. Não dá, não. Ah, não. Eu sou boazinha. Nossa, mas o Mufasa é um personagem tanto, né? E a dublagem, inclusive, eu quero mandar um beijo pra todos os dubladores desse Brasil que nós somos maravilhosamente PHODAs. Entendi. Olha, gente, passou a segunda-feira, tá bem difícil pra mim. E minha fonoaudióloga vai gostar também desse. Views?